Pra você que não abre mão da sofisticação de morar próximo a Paulista e ter conforto num belo apartamento... Com certeza, Yuri. É um super um dormitório de 45 metros quadrados. Metropolitan Home. E tá pronto, né? Pronto para morar. É fácil você chegar. Fica entre a rua Bela Sintra e a rua... Rua da Consolação. Tem tudo próximo. Tá próximo a Paulista. Mackenzie, Pão de Açúcar, Metro Consolação, transporte praticamente na porta, que hoje é importante. Você poder deixar seu carro no seu apartamento e ir trabalhar num transporte realmente que funcione é muito importante. Porque você tá próximo a Paulista. Então você tem tudo. Cinemas, teatros. E aqui faz seu acesso pra várias partes. Vai estudar no Mackenzie? É só atravessar a Consolação. Quer dizer, tem toda essa infraestrutura. E aqui o apartamento é um super um dormitório, né? É um super um dormitório, muito maior que a média do mercado, tá? Sala dos ambientes, com terraço, cozinha estilo americana, área de serviço, uma vaga, um diferencial. Apenas quatro apartamentos por andar. Normalmente, 45 metros quadrados, a pessoa pode até optar pra dois dormitórios, né? Geralmente você encontra 45 metros com dois dormitórios. Aqui é um dormitório, pra você ver como tá bem dimensionado o apartamento. Lazero você tem na cobertura, piscina, tem sauna, a sala de ginástica já equipada. Já bem equipada, já está pronta, inclusive. E no terra e o salão de festas? Salão de festas. Bom, vamos negociar. Tá pronto pra você morar? Você não tem tempo pra ficar esperando construção? Você vai mudar agora, com uma entrada? Com uma entrada de apenas 16.060 reais. Nós podemos facilitar, tá? E prestação do financiamento com você já morando, de apenas 720 reais. Quer dizer, não foge num valor de aluguel, né? Com certeza é o valor de um aluguel. Perfeito. E aqui você tem um acabamento de primeira. Então, é o privilégio de você morar nesta região, num produto novo. No Metropolitan Home. Venha conhecer e aproveitar as facilidades, tá? Eles vão negociar com você. E o plantão, das 9h19? Das 9h19, de segunda a segunda. Rua Pedro Taques, 117. Descer na Consolação, você vai ver que é fácil chegar. O telefone pra informação, qual que é? O telefone vem das Lopes, incorporação Augusto Veloso, 3067-0000. Não perca esse negócio.